E aí rapaziada, começa mais um X1 aqui rapaziada, de pipa-raia, frechinha rapaziada, acompanha aí, X1 top, o meu pato já tá no alto lá, X1 acompanha até o final aí, vamos ver quem ganha aí ó, eu versus meu irmão Breno, é eu, dá um legal hein, acompanha rapaziada, X1 aí hein, que a roupa tá na mão dele aqui. Eita pilo rapaziada, começa mais um Vintão para vocês rapaziada, meu irmão pato já tá no alto aí velho, dá um reolinho aí, meu irmão Breno já tá no alto lá, a raia dele da cor das nuvens, cadê, vai que tá lá, branca, da cor das nuvens, já vou erguer essa daqui rapaziada, esse raião aqui ó, raião aqui tá top, acompanha aí, já vou erguer aqui, já vou por ela hein, acompanha aí. Já vou erguer já aqui rapaziada, já deixa um like aí ó, tamo junto hein, vou mostrar aqui pra vocês, esse raião de pé, tá doido hein, canal vinte cipeiro rapaziada, acompanha aí hein, vou erguer aqui rapaziada, acompanha aí hein, vamos ver se não se corta a brena, toma a rela aí rapaziada, já tá aqui a jadeira. Acompanha aí, vou meter a linha aqui nela, vou ver se não se começa a cortar, nós tomamos ela aí hein, x1 aí x1 rapaziada, acompanha aí hein, comenta aí rapaziada, vocês tem que comentar nos vídeos aí também ó, dá onde vocês estão, pedindo salve aí ó, comenta aí que eu respondo todos né, segue lá no insta lá, vitor.pipeirooficial, vinte cipeiro tá pra lá né, quer ficar bem atrás de mim né, lá ele, quer ficar logo atrás do cara, lá ele de novo. A gente foi x, x vai cair lá dentro do posto, que o vento tá pra ali, x1 pro meu x1 é rapaziada, ai vai com Deus, uuuuuh, tenta parar lá, não deu pra ele esse rancãozinho de carro, um a zero é o combate seu pato, tchu, ria ria de nevoso ria. Pera aí rapaziada, pera aí rapaziada. Pera aí rapaziada. Rapaziada, a Brenna recuperou aí, a dela aí rapaziada, recuperou, a minha tá lá no outro lá hein, já tô vencendo de uma a zero hein, acompanha rapaziada, já vou dar em cima. Já tá lá em cima lá rapaziada, acompanha aí hein. É o que? Já vou dar em cima hein, pera aí, pera aí. Uau, vai mais um x1 hein, mais um x1 hein, mais um x1 hein. Vai puxar mesmo hein, cara. Corra não, corra não. Corra não né rapaziada. Corra não. Acompanha rapaziada. Ai se pega se puxão. Eita rapaziada. Eita rapaziada. Chido um rápido rapaziada. Ah, roei, a dele gira em cima da minha, vacilei rapaziada. Acompanha aí rapaziada. Um a um é o combate hein, seu pai, cortou minha rabela. Cortei a rabela dele, a dele gira em cima da minha rapaziada. Acompanha ela lá buscar hein. Vamos lá rapaziada, recupera aqui hein. Tá um a um o combate hein. Começando agora. Mas é novo, um a um hein. Vamos lá rapaziada, um a um. Acompanha, acompanha aí ó. Deixa um like que tá assistindo até aqui. Tá um a um aí de flechinha, acompanha. E arroina hein. Vai correr rapaziada. Vai sabotando. Vai sabotando. Ai papai que foi. Vai sabotando. Vai sabotando. Vai sabotando. Vai sabotando. Isso hein. Que foi isso hein. Que foi isso hein. Eu gosto muito. Ai vinte e burro raivado. Rau, rau, rau. Ai vinte e burro raivado. Não aguenta não rapaziada. Ai puxou de flechinha não ó. É louco. Que corta até pensamento ó. Puxou assim já era. Dois a um é o combate. Chama. Tô vencendo hein rapaziada. Tô vencendo dois a um rapaziada. Acompanha aí. Vamos ver se nós cortamos a terceira vez ele aí. Dois a um hein. Dois a um hein. Agora nesses dias eu tô soltando sério rapaziada. Ficou vendo. A gente tava me cortando antigamente aí. Cato zoando meu. Agora eu tô botando pra soltar sério agora. Sem brincadeira hein. Sem perdoar porque ele é meu irmão mais novo. Agora eu tô soltando sério hein rapaziada. Não tô dando mais uma armadinha não. Lá ele. Vai vida vai. Vai rapaz. Começa a ferrar. Em dois pedaços. Eu gosto muito. Dá um oi pra câmera do cabelinho. 3 a 1 Não tem pra ele não, rapaz Valeu, rapaziada 3 a 1 foi o combate, hein Réinha Eu baixei essa rai aqui, rapaz Rai é top Frechinha top, você é louco Você é louco Oi Foi a conversinha É essa Mostrei a minha rai aqui Será que tá top, você é louco Com esse frechão aqui, só tem quase ninguém E aí, o que você achou? Tá querendo mais combate? Querendo, né, rapaziada Valeu, rapaziada O vídeo de respeito aí com esse vídeo Nesse vídeo eu ganhei de 3 a 1 de bando aí Mas tá outro vídeo de combate aí, rapaz Vê se no outro vídeo aí tem sócio comigo aí Valeu, rapaziada Deixa o like aí, hein Valeu Quer que mais, cara? Valeu O Pato já tá escolhendo rai aqui já, rapaz A rai dele Tem bastante flechinha aqui, rapaz A rai da flechinha aqui, que eu fiz Tem uma Parece que não tem muito, mas tem aqui Tem umas 3 flechinhas aqui Tem aqui dentro, essa cola tem uma no chão ali E tem aqui E tem aqui O que é que tu tá? Tá aí, né? Não tô, né? Então, rapaz, acompanha aí É vídeo de combate, hein, rapaz De flechinha aí, ó Tamo junto, hein? Vendo com a camisa do Master City Valeu, rapaziada Tá bom, estirado, tá? Canal Vitor Pipeira, hein, rapaz Essas flechinhas aqui, rapaz É rápida demais, tá louco Poxa, aqui, ó Ela só sabe com a flechinha boa Quando ela tem um buchinho assim, uma barriguinha Ih, é Tá na frente Olha, rapaz, seu cabelo Já vai abrir ela com a tua lixão Pô Breno do Master City, rapaz Ah, tu tá ficando boa É o que? Tá ficando boa Boa, mas tu pede pra mim no relo, tava só perdendo agora Antigamente eu dava só molela pra Breno, rapaz Já vai regrejar, rapaz Acompanha aí, rapaz Acompanha aí, rapaz Começando outro vídeo aí Vou começar, hein Chão O Pato já tá esperando raios aqui já, rapaz Raios dele Tem bastante flechinhas aqui, rapaz Raios e flechinhas aqui que eu fiz Tem uma Parece que não tem muito mais Tem aqui Tem umas seis flechinhas aqui Tem aqui dentro da sacola Tem uma no chão ali E tem aqui Cadê que tu tá? Só pra lá Não tô, né? Então, rapaz, acompanha aí É vídeo de combate, hein, rapaz De flechinha aí Tamo junto, hein? Breno com a camisa do Master City E o cabelo já vem tá pra frente Tá bom, a gente irá, tá? Canal Vitor Pipeira, hein, rapaz Tá bom, a gente irá, né?